Olá, bom dia, bem-vindos ao programa de Entenalça, convosco Nelly e Pedro. Hoje no nosso programa vou conversar com o realizador Bill Muniz. Temos imagens da Kara Saga, que teve lugar em Mississauga, assim como também das festas do Sr. Santo Cristo dos Milagres em Toronto. Mátio Correia vai apresentar o Boletim Comunitário. Temos música de António Tabico e também a minha continuação da conversa com António Botelho da Novo Horizonte. Como sempre, temos excelentes bons conselhos dos nossos patrocinadores e muito mais. Só fiquem mesmo, façam companhia aqui com a gente da nossa. Bom dia mais uma vez a todos os telespectadores que me fazem companhia de costa a costa no Canadá e também nas Bermudas através da Siri TV, assim como em todo o mundo no nosso portal da gentv.com. Um prazer estar convosco para apresentar o programa de Entenalça de sábado, dia 31 de maio, o último dia do mês de maio. Vamos já entrar no mês de junho, amanhã, que esperamos de começar a ter também mais melhor bom tempo. Mais melhor bom tempo. Eu acho que isso está correto. É sábado de manhã. E quero desejar a todos, então, antes de mais nada, um bom sábado e obrigada pela sua companhia. Um programa com conversas interessantes, imagens muito bonitas, com muitas pessoas, assim como em Carasaga e também as festas do Senhor Santo Cristo, que também foram realizadas na cidade de Ponta Delgada. Vamos agora dar início ao programa apresentando a continuação da minha conversa com o António Botelho da Novo Horizonte, que teve no estúdio e falamos há cerca de duas semanas. Vou continuar a minha conversa com o António Botelho sobre IBS, intestino bowel syndrome, é um nome em português, agora também nem consigo dizer em inglês, irritable bowel syndrome. Muito bem. Foi o que a gente temos a falar e já explicaste exatamente o que era e o que causa. E agora eu quero uma solução tua, porque já há várias coisas que se posso fazer, não é? Claro, há muita coisa, hoje há muita gente, milhares de pessoas a viver com IBS e que podem se manter, claro. A cura do IBS pode ser por meio de, a gente faz por meio de tratamentos naturais, suplementos naturais, e também, mas o primeiro lugar é a dieta. A dieta. Ok, falam sobre probiotics. O que é que tem a ver com isso? Uma das coisas, isso mesmo, probiotics, uma das coisas mais principais que uma pessoa que tem IBS devia tomar. Porquê? O IBS, como eu falei a semana passada, o IBS vai matando aquela bactéria enzima boa do nosso intestino. O probiotic, o que é que faz? São milhares de bactérias que vai consumir, que a outra bactéria vai se frustrar, dizer-se mais forte, vai ficar mais forte e vai colar outras bactérias boas no nosso sistema. Só o probiotic é uma das coisas que, quanto mais bactéria boa que a gente tiver, mais a bactéria má morre. Só, tomando o probiotic, eu acho que são cinquenta e tal mil. Sim, há de cinquenta mil, há de cem mil. É uma coisa, um número assim exagerado, que não sei, mas isso não é muito, mas não é. Não, não é muito, não. Não é muito, não. Nós não devemos, há pessoas que eu trato com o IBS que estão a tomar duzentas mil. Uau! Porque o probiotic não só faz bem essa bactéria, também é um testivo. É um testivo, exatamente. Ajuda um testivo, é um curativo, ajuda a curar bactérias más, feridas. Se a pessoa ajuda a evacuar o banheiro, vai-se forças, se as pessoas tiverem diarrhea, ajuda a controlar a diarrhea da pessoa também. Só, probiotic é bom e usado em várias mil maneiras. Mas também tem probiotics em yogurts? Sim, tenho, claro. O grego é um que tem a bactéria, que é a bactéria mais forte, que é mais uma bactéria mais concentrada. Só podemos tomar o iogurte, que é muito bom. Claro, para tomar cem imunidades, temos que beber litros e litros de iogurte, a pessoa ansia da sanguíta. Exatamente. Só, também temos que beber isto. E também tem gorduras a mais também, dessa forma tem gorduras a mais. Claro, e também tem muita gordura a mais. O que mais? O que mais posso fazer? Também vamos reduzir comidas com acidez, também, como banana, laranja, síntomas, é muito bom. Outras frutas que é bom ajudar, papaya, que é muito bom, que tem enzimas, a kiwi, também é muito bom, blueberries, também é muito bom. Vamos usar, depende da pessoa, é pessoas com IBS, não pode comer muita fibra. Que é os dois, IBS. Ah, sim. Se comer muita fibra, vai fazer com que a pessoa tenha dores e vai... Cancerpated. Cancerpated. E é outras pessoas que a gente usa uma fibra para fazer o reverse, que é para a pessoa evacuar e tirar as dores. Pois. Tomar, há antibióticos propriamente para IBS, tomar isto, e alimentação. Antibióticos? Sim, antibióticos. Sim, na medicina dos médicos, quando estão inflamados, dão antibióticos, há por meio de entrevinhas, já por meio de tomado. Ai, não conteram nada, só o óleo, não comas isto. Porque em ela tem princípio, estamos a falar em as condições mais alteradas. E também a alimentação, o glúten, o que dá glúten, os guisados, o pão, as doçuras, os fritos, muita batata, carbo, que os carboidratos são muito pesados para a gente dirigir, também isto, e também o café e o álcool. Ah, pois. É, o café, uma chá fina por dia de café não faz mal. Não faz mal, não, até duas, em dia duas. Mas agora, não, muito café também não é para mim, eu gosto mais do café só da parte da manhã. É, um café ou duas por dia. Eu nunca tomo assim café à noite ou a dar. Às vezes, quando há o hábito, quando temos de férias, de beber um café a mais, uma coisa está assim, mas eu depois sinto logo no outro dia, só é melhor não o fazer. Ah, não o fazer. Não o fazer. E oysters, diz-me lá de oysters. Oysters, é. A mim não me faz diferença nenhuma. Não, mas oysters, não se esquece que o oyster é cichalde, cichalde, depende de como ela se cozer, mas o dinheiro deve tomar cruas, tem que ter cuidado por causa da bactéria. É. Temos que ter cuidado que o oysters têm bactéria. Pois. O que é que acontece? Também recomendamos beber muita água. É. Por menos de dois litros de água, porque o intestino fica parado, não vem com fogar, fica com gás, quanto mais águas beber, vai a puxar que o sistema consegue fazer a testão. Então, mas a pessoa depois de ter o IBS, tem para sempre ou há um cura? É para sempre, é para sempre, é para sempre, uma coisa que a gente pode estabelecer, mas curar não. Não. Já quando a pessoa tem IBS é para sempre. E também na catinha, muitas pessoas pensam que há pessoas que fumem, a catinha faz muito mal ao IBS. É, eu não fumo. E é o sistema nervoso, mas a galanga tem o sistema nervoso. Eu não tenho nem sistema nervoso, nem fumo, nem bebo, mas se começar a fazer isso tudo agora, what's the difference? Posso começar, não pode? Sim, pode começar a fazer isso tudo agora, só que a galanga está no estado 2, começa a estar no estado 20. E assim o seu problema vai ser duas vezes pior do que está hoje. Uau, uau. E há alguma coisa de produtos naturais? Há vários. E há chás, há alguma coisa assim? Há chás, há gotas, tipo a IBS onde vai mais com gotas e pastias. Gotas de quê? Gotas de medicina alternativa. Ah, sim. Ah, então tem que te viver à tua clínica. Fazer lá uma escolha de umas gotas. Há gotas, há testigos. Há gotas de anis, já há? Ah não, isso foi da outra vez. Olha que muita gente que quis meter o copo. O copo é sempre melhor, as gotas já levam muito tempo a contar. Eu tenho a gente que faz mal, tenho a gente muito parte de estiva, só podes dar um pequeno também a obediência. É verdade. Podes dar. Podes dar. Olha, muito obrigada pela tua participação, obrigado pela consulta gratuita aqui no programa. Não só para mim, mas espero que outras pessoas que... A gente diz, as pessoas às vezes sentem os sintomas, os sintomas é... Para mim é inchaço. Inchaço, e dores, e cansaço. E dá... Para mim é um... Oh my God, isso... Mas um inchaço... Um inchaço que não é confortável. Não é confortável nem comum. Não, não é confortável. Não é confortável, nada. Só por isso se tem esse tipo de sintoma, é melhor... Porque às vezes os médicos, a gente é que tem que dizer a eles o que é que queremos fazer um teste para ver um exemplo, para ver se tem isto. E às vezes os médicos, quando vêm para o IBS, quando fazem o diagnóstico da pessoa já é tarde demais. Já, pois é. É melhor é terem... Irem ao seu médico ou visitar um médico de medicina natural, como o doutor Botelho. Obrigada. Obrigada, Tony. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto